Olá Pedro Júnior, mais uma vez com vocês aqui para mais um vídeo. Hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre detoxificação, destoxificação, desintoxicação. É isso aí, tá? Mas antes disso eu quero te pedir para inscrever-se no canal. Faça parte da família Nutrição, Alimentos e Cia. Faça parte desse canal. O canal não é meu, o canal é nosso. E você, a partir de hoje, depois que clicar aqui nesse botão, inscreva-se aqui embaixo, você vai fazer parte desse canal também. Lembre-se que quando você perde gordura, essa gordura foi metabolizada pelo seu sistema, você gerou energia através dela e quando acontece esse processo de metabolização da gordura, você solta essa gordura na forma de água e na forma de gás carbono. E quando esse processo de metabolismo da gordura acontece, todas aquelas toxinas que estavam presas junto com as moléculas de gordura, elas são liberadas na sua corrente sanguínea, ok? E essas gorduras, elas têm que ir para algum lugar. Se você não fizer um processo de detox, essas toxinas, na verdade, elas não vão sair do seu corpo. Elas vão procurar uma outra maneira de se alojarem, tá? E como elas têm afinidade por gordura, elas vão procurar o lugar que está mais gordo, ou seja, que tem uma quantidade maior de lipídios, de gordura. Principalmente o cérebro, tá? O nosso cérebro, cerca de 60% a 70% dele é constituído de gordura, de lipídios, de colesterol, de DHA, todos esses lipídios. Então é muito importante, depois de um processo de emagrecimento, que você já emagreceu bastante, importante, você fazer um detox corporal. E como é que você vai fazer esse detox? Você vai fazer esse detox de uma maneira simples, mas de uma maneira muito eficaz, usando algumas artimanhas. O N-acetilcisteína, ele é usado para promover detox, porque a cisteína é um aminoácido que está na composição da glutationa, que é um dos maiores detoxes do nosso corpo. Ou seja, o nosso corpo, ele fabrica glutationa. E a cisteína, ela é o aminoácido que limita essa produção de glutationa. De repente, o seu corpo não está conseguindo produzir a glutationa necessária para que você possa fazer um detox legal. E você tomando aí o N-acetilcisteína, é uma mão na roda, tá? Um outro meio muito eficaz, e que você não paga nada para fazer ele, que é usado como detox, é você suar. Ou numa sauna seca, ou fazendo uma atividade física mais intensa. Qualquer coisa que promover o suor no seu corpo, o suor, ele ajuda a detoxificação. Ou seja, as toxinas saem através do suor. Uma outra maneira de se detoxificar é você fazer uso de barro, uso de argila. Você aplicar argila no seu corpo. Pode ser no corpo inteiro, se você quiser, ou em alguma parte do seu corpo. Se você fizer isso, aquelas máscaras de barro, de terra, de argila, mais usado a argila, você também vai estar promovendo o detox corporal, tá? Uma outra forma de você promover o detox é você usar glutationa na forma de cápsula sublingual. Então, você vai já estar jogando para dentro do seu sistema glutationa da forma pronta, da forma que ela é formada no seu fígado. Agora, você sabe também que os sucos verdes, todos os sucos verdes promovem detox também. E outra coisa, o suco verde, ele na maioria das vezes, não em todas, mas ele vai culminar na produção de glutationa no seu fígado, tá? Que existem algumas substâncias nas folhas verdes, por exemplo, que promovem o detox a partir dessas substâncias, dessas folhas verdes, que vão se transformar lá em glutationa no seu fígado. Sucos verdes são ótimos. Couve, tá? Couve com limão, com gengibre, com pepino, é muito usado com uma fatia de abacaxi ou então com maçã verde, também é muito legal para promover detox corporal. Um outro procedimento que promove o detox, principalmente de mercúrio, é você usar o iodo, tá? Na solução de Lugol 5%. O iodo, ele é muito bom para promover o detox de mercúrio, que é um metal pesado, e alguns outros metais pesados também. O coentro, que é uma planta, coentro, o pessoal lá do norte conhece bastante e usa bastante o coentro na alimentação, o coentro também é um detoxificante sensacional, inclusive para metais pesados, tá? É muito legal mesmo de você estar usando o coentro também. Se você está começando dieta agora para emagrecer, é muito legal também você fazer detox já, tá? Porque você já tira bastante toxina e depois que você emagrecer, você faz detox de novo. O interessante é você fazer detox pelo menos de 3 em 3 meses, é muito interessante você fazer isso, tá ok? Pessoal, o curso de Naturopatia espera por você. Não deixe de fazer esse curso, é uma forma de você estar aprendendo de uma maneira simples, de uma maneira didática, com uma escola que já está há mais de 20 anos no mercado da educação, escola idônea, você vai estar aprendendo como manejar a sua saúde, a saúde dos seus familiares, e ainda de quebra ter uma profissão que você vai poder usar para ajudar outras pessoas e ganhar o seu dinheiro. O telefone está aqui embaixo do vídeo, você pode falar com o meu amigo João Dapper, que é o terapeuta, que é porta-voz lá da Faculdade de Naturopatia, onde você com certeza fará o seu curso e vai ajudar muita gente nessa questão aí de produtos naturais, de terapias naturais, usando fitoterápicos e muitas outras coisas muito bacanas, tá?